Ao todo, 61 ônibus foram depredados. A estimativa é de que os prejuízos das empresas passem dos 5 milhões de reais. A polícia precisou reforçar a segurança em todos os terminais aqui da capital. Aos poucos, os ônibus depredados voltavam para as garagens. A maioria com janelas quebradas. Essa empresa teve pelo menos 15 coletivos destruídos na confusão. Nessa outra, pelo menos 30 foram alvo dos protestos. Esse é um dos ônibus que foram incendiados durante o protesto. Os passageiros que estavam aqui dentro conseguiram sair com a ajuda da polícia. Parte do teto e alguns bancos ficaram assim, destruídos. As pedras usadas pelos manifestantes ainda estavam no chão, assim como os estilhaços de vidro. Vários materiais viraram cinza. Aqui, janelas também foram quebradas. O motorista conseguiu sair antes que a cortina pegasse fogo. A rede elétrica do coletivo foi destruída. O ônibus da linha 560 foi incendiado na avenida Altais Mirim, na zona leste da capital. O motorista tentava sair no momento em que a nossa equipe chegou. Jogamos correndo de lá. Quando encostei o carro aqui, os passageiros correram, desceram correndo. E nós tudo também saímos correndo, porque eles mataram a gente aqui. Ao todo, 60 em ônibus foram depredados. Os empresários ainda calculam os prejuízos. Esse motorista ficou no meio da confusão. Ele saiu da garagem e levava passageiros em direção à zona leste da capital. Mas foi obrigado a parar e se proteger das pedras. Seu João, o senhor se viu numa situação sem saber o que fazer. Impotente, não tem como. Se você correr, você está fardado, você vai receber uma pedrada. Ele chegou a se emocionar durante a entrevista. Sai para trabalhar, receber um monte de pedrada. Por pouco o senhor não ficou ferido? Por pouco. Sorte mesmo, graças a Deus. Os protestos fizeram a polícia montar bloqueios nas zonas norte e leste da capital. Na avenida Camapuã, motoristas eram obrigados a desviar. É só para desviar o trânsito, porque não pode passar devido à greve lá embaixo. É ridículo, ridículo mesmo. A cidade está sem lei. Se for por uma causa justa, a gente até apoia. Só não pode ter vandalismo. As zonas norte e leste ficaram com o trânsito congestionado. Os reflexos chegaram a Max Teixeira e a Torquato Tapajóis. Nos terminais, passageiros aguardavam pelos coletivos. Poucos ônibus rodavam. Está bem complicado, né? A gente depende de transporte público e não tem. A gente fica nessa indecisão. Alguns locais tem, outros não tem. No terminal 3, um passageiro foi assaltado. Teve a mochila roubada. Os guardas municipais tentaram evitar, mas o criminoso foi mais rápido. Pulou o gradil e fugiu. A polícia reforçou a segurança em todos os terminais da capital. No centro, os PMs se concentraram nas entradas. E a orientação era evitar novo tumulto. Se havendo, de repente, uma desordem generalizada, a gente vai atentar primeiramente para os principais líderes, aqueles que motivam, né? Que incitam a greve, a desordem. Nós vamos atuar nessas pessoas. E aí, se for o caso, conduzi-los, depois da verbalização, de uma negociação, conduzi-los para o DIP. Aos poucos, as linhas começaram a circular. Quem usa o ônibus não faz isso aí, quem tem educação. Mas aqui em Manaus, realmente, é o que nós estamos vendo, né? São pessoas que não têm princípio de ignorância, não procura ver como é que é o direito dele e vai fazer isso com os ônibus. Por quê? Que dia, hein? Olha, um inquérito policial foi instaurado para apurar os delitos descritos na decisão do juiz Antônio Itamar de Souza Gonzaga contra os diretores e também o presidente do Sindicato dos Rodoviários. A Polícia Civil informou que os supostos delitos são decorrentes da greve, o que deslocaria a atribuição para a Polícia Federal. Mas para não haver prejuízo às investigações, foi solicitada perícia técnica e outras requisições que possam constatar esses danos para que, posteriormente, os culpados sejam punidos. Os rodoviários também foram hoje à Câmara Municipal de Manaus. Eles querem a abertura de uma CPI para investigar gastos e lucros das empresas de transporte coletivo aqui da capital. Em plena segunda-feira, a Câmara Municipal de Manaus amanheceu de portas fechadas e com segurança reforçada. Isso porque, do lado de fora, os rodoviários se manifestavam. Com cartazes, eles gritavam palavras de ordem. A categoria pediu apoio dos vereadores e a abertura de uma CPI para investigar o valor da tarifa de ônibus e o lucro das empresas do transporte coletivo. Para investigar as empresas de transporte de Manaus, porque elas não pagam INSS, não pagam VTS, é justa causa de massa. Os empresários dizem que não têm recurso, a gente quer saber, os trabalhadores querem saber para onde está indo o dinheiro. Então, uma causa justa é fazer uma CPI para descobrir se tem ou não o dinheiro no transporte. A entrada dos cobradores, motoristas e os representantes do sindicato não foi autorizada, segundo o presidente da Câmara, por medidas de segurança. O ânimo está perigoso na cidade. Nós temos servidores, nós temos vereadores, nós temos patrimônio. Então, a Câmara vai receber a comissão, na comissão de transporte, mas nós não permitimos a entrada na galeria nem do plenário. Em plenário, os vereadores repudiaram a greve dos rodoviários porque a população sofre os efeitos da falta de ônibus na cidade há sete dias. Mas os parlamentares também são a favor de uma negociação entre os trabalhadores e as empresas. Já em relação à abertura da CPI, as opiniões ainda se dividem. Pelo menos dois requerimentos foram abertos na casa. Um que pede a investigação sobre o sistema de bilhetagem e o outro para investigar o lucro das empresas. E por que investigar o sistema de bilhetagem? Porque a discussão que a gente vê agora, a consequência disso que está acontecendo em Manaus, de um lado, empresários dizendo, não tenho dinheiro. De outro, trabalhadores dizendo, eu quero o aumento, eu quero as minhas vantagens. Agora nós estamos pedindo uma CPI para o Sinetran, porque ele só fala que está no vermelho, está no vermelho, não tem dinheiro. E os 3,80 está indo para onde? Não tem onde os novos, onde tudo é quebrado, onde sem pneu. E agora vai ficar mais preocupante porque os empresários não querem fechar o acordo com o rodoviário. A justiça deu aumento no passado de 3,5% com o rodoviário, não foi pago. Então, o que está pagando para essa população? A Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Manaus vai reunir com os representantes do Sindicato dos Rodoviários. A bancada do prefeito já articula transferir o sistema de bilhetagem para a agência reguladora do município. Existe um órgão chamado Argeman, que foi criado, que é a agência reguladora. Ela pode muito bem assumir essa situação, mas para isso precisa de uma discussão bem ampla aqui na casa, porque tem que verificar em que base das leis nós vamos poder trabalhar em cima e junto com o Executivo buscarmos esse caminho para que a bilhetagem venha para a Prefeitura. O pequeno expediente da Câmara hoje encerrou apenas com discussões. Por enquanto, nada de soluções para o término da greve. Pois é, a greve terminou. Depois de mais de seis horas de reunião no Ministério Público do Trabalho, a categoria aceitou o reajuste de 5,5% oferecido pelos empresários. O presidente do sindicato chegou a abandonar a reunião. Ele ficou intimidado com a presença da Polícia Federal, que veio a pedido do Ministério Público. Olha, eu vim para cá para negociar com o procurador, chefe do trabalho. Eu não vim para cá negociar com a Polícia Federal. Isso aqui é uma relação de patrão e empregado. Do lado de fora, na Avenida Maripiranga, rodoviários fecharam a via em forma de protesto. Horas depois, o presidente retornou para tentar finalizar o acordo. Nós fomos obrigados a aceitar esses acordos, mas que diante de tudo o que está acontecendo, entendemos que foi um avanço. 6% era o percentual de reajuste salarial que os rodoviários queriam. Depois de mais de seis horas em negociações, os rodoviários aceitaram o acordo proposto pelo Sinetran do reajuste salarial de 5,5%, contando com o dissídio 2016-2017, 2018-2019, que devem ser pagos nos primeiros dias de agosto. Não foi fácil, principalmente porque isso poderia já ter sido resolvido na sexta-feira. Houve todo esse desgaste hoje, todo esse prejuízo para a população. Lamentável isso, lamentável. Eles acertaram vários pontos que estavam pendentes e é isso. A greve está encerrada, o acordo foi firmado e qualquer questão relacionada a esse acordo vai ser tratada perante a Justiça do Trabalho. De acordo com o Sinetran, apenas 47% da frota operava nas ruas da capital hoje à tarde, o que corresponde a 587 ônibus do transporte coletivo. Com a negociação, os rodoviários vão trabalhar com direito à folga de dois dias. E vamos voltar ao vivo ao centro da cidade para conversar com o repórter Bruno Fonseca, para saber como é que vai ser amanhã, né Bruno? 100% da frota só mesmo nesta terça-feira? Boa noite. É sim, Mariana, 100% da frota só amanhã. Em conversa hoje à tarde com o assessor jurídico do Sinetran, ele nos informou que apenas 47% da frota vai continuar hoje até o fim da noite, né? Por volta de meia-noite. Ele nos disse que o motivo, Mariana, foi aí a depredação que os ônibus sofreram nos dias de hoje. Foram 61 ônibus depredados e, Mariana, amanhã o usuário do transporte coletivo vai poder respirar, vai poder ir ao trabalho tranquilamente, porque ônibus vai ter. Acabou a greve, Mariana. Obrigada, Bruno Fonseca. O Jornal em Tempo termina aqui e a gente mostra ao vivo aí as imagens lá de onde o Bruno Fonseca está, no centro de Manaus, para mostrar essa conturbada volta para casa nesse dia marcado pela greve dos rodoviais. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho